Fala, platinata! Belê? O guia de hoje é de V-Rising. Na PSN esse jogo custa R$214,90 e está disponível somente para o PS5. A platina dura 10 horas e antes de irmos aos 45 troféus desse jogo, siga o canal, curte o vídeo e compartilha com os amigos que estão em busca de mais platinas na conta. V-Rising não tem troféus perdíveis e podemos pegar todos os troféus em um server com atributos customizados. E para começar, vamos criar esse servidor customizado com os parâmetros que favorecem pegar a platina de forma rápida. Ao entrar na partida, aperte o touch para ir no menu dos chefes com sangue 5 e começaremos a platina matando um por um, até o Drácula. Ao iniciar o rastreio do chefe, segure o quadrado e selecione as formas de morcego ou lobo para se mover rapidamente pelo mapa. Nessa matança de todos os chefes de regiões até o Drácula, vamos passar por muitas áreas e utilize o quadrado para escanear se existem humanos com qualidade de sangue o mais próximo de 100% possível. Eu consegui um humano de 96% e agora vamos controlar e levar até o castelo. Construa uma cela de prisão e aprisione o humano controlado. Alimente-o com mingau e radiante até chegar em 100% de qualidade de sangue para ganhar um troféu. Caso ele vire um mutante, paciência, mate e tente novamente com o outro humano. Quando conseguir levar até 100%, equipe novamente o controle de humano, retire-o da cela para mais um troféu e agora basta colocá-lo novamente na cela, mas agora extraia o sangue para beber e cair mais um troféu. Caso esteja já no final de história e não conseguiu esses troféus, tente a sorte a oeste do mapa, nas colinas da luz argenta. Existe uma grande cidade com muitos humanos. Durante a busca pelo Chef Sangue 5, você vai pegar variados troféus, mas quando estiver a oeste da floresta de Farbane, vamos no acampamento de comerciantes suspeitos comprar um item para ganhar o troféu, o encanto da moeda. É possível também se transformar em humano e comprar um item de um comerciante para ganhar o troféu especialista em disfarce. Agora vamos aprender a construir um castelo. Construir todos os itens necessários e pegar todos os troféus que pudermos no castelo. Encontre uma terra não ocupada e construa o coração de castelo. Construa agora um escritório, mesa de pesquisa e ateneu. Interaja com eles para mais três troféus de colecionista de histórias perdidas. Construa um piso de castelo a partir do coração do castelo e coloque uma escada para ganhar o troféu Ascensão dos Vampiros. Quando já tiver uma semente coletada pelo mundo, podemos criar uma área de cultivo, utilizar uma semente e receber o troféu Passatempos Vampíricos. Na marcenaria, conseguimos criar uma vara de pescar. Essa vara pode ser utilizada nas águas da região Fazenda de Dunley. Quando identificar uma porção de água borbulhando, use a vara e interaja com o R2 quando piscar para pegar um peixe e mais um troféu. Para o troféu Não Trabalhe Mais, Trabalhe Melhor, vamos construir uma serraria com pisos de oficina embaixo dela, dentro de paredes do castelo com porta e telhado. Depois de tudo feito, basta interagir com a serraria que o troféu dispara. Também vamos criar um Olho de Mórtion para rastrear portais para o Reino das Sombras. Ao construir, esses portais aparecem no mapa. Basta seguir as ramificações e eliminar os inimigos para ganhar mais um troféu. Na região das Ruínas de Mórtion também é possível encontrar armas quebradas, que podem ser reconstruídas na Forja Ancestral. E se necessário, construa os itens que são requisito para reconstruir a arma quebrada. Ainda no castelo, vamos construir um Ninho de Pragas. Ao interagir com essa construção, é possível gerar um Nibbles. Ele é mais um inimigo Sangue 5 necessário para o troféu. Lembre de desativar a geração de outro Nibble após matar o primeiro. Agora vamos criar dois itens. O primeiro é uma Gema de Sangue na Mesa do Artesão. Caso não seja possível fazer a gema ainda, mate antes o Stix, um dos Sangue 5. Essa gema será necessária para entrar no castelo do Drácula para derrotar. E em segundo lugar, vamos criar MPs ou PEMs no Fabricante. Necessárias para desativar campos de energia elétrica. A MP vai ser útil para destruir Adam, o primogênito. Está quase acabando. Vamos na aba Domínio para construir uma caixa de música e disparar o troféu Sinfonia Noturna quando interagir com a caixa. E vamos criar um caixão de servo também. Controle, atraia e transforme qualquer inimigo no seu servo. Equipe com luvas, botas, calças, arma, anel e peitoral. E o troféu seu Fã Número 1 será seu. Para o troféu É Apertado aqui, iremos na mina de Prata Sagrada que fica em Colinas da Luz Argenta. Vá até o final da caverna e aperte X quando estiver em forma de rato para interagir com a passagem estreita. Outro troféu que pode ser bem chato conseguir por ser aleatório é o Ops. E você precisa comer um cogumelo alucinógeno. Para encontrar, eu fui até a floresta amaldiçoada e andei por ali por um bom tempo. Sugiro iniciar a busca próximo à cabana da bruxa. Foi onde eu encontrei o meu. Caso não tenha um ali, ande pela floresta até encontrar um cogumelo que é mais ou menos roxo. Lembre que é necessário atacar o cogumelo para derrubar no chão e coletar o item para então consumir. Existem outros troféus mais simples que ainda não falamos por aqui. Caso já esteja equipada, use L1 e R1 para uma habilidade suprema. Use um cavalo como montaria e eles podem ser encontrados em diversos lugares na região da fazenda Dunway. Caso você já tenha criado um personagem upado, ele veio equipado com mochila. Desequipe e equipe novamente para ganhar um troféu. Também é necessário equipar um item no espaço cosmético. Se necessário, vá na ferraria construir uma armadura, por exemplo, aperte Options para abrir o menu. Escolha a armadura equipada, aperte para editar e então aperte X na armadura no inventário. Alguns itens impedem que você use o portal de vampiro. Basta soltar todos esses itens e interagir com o teletransporte para ganhar o troféu gratificação instantânea. E se você acompanhou até aqui, provavelmente você tem sua platina e não há nada mais em V-Rising que seja necessário fazer. Por hoje é isso. Valeu! Falou!